Olá, bem-vindos na oitava aula de Noções de Astronomia e Cosmologia. É, de certa forma, a segunda de uma trilogia. Na primeira, a gente falou sobre o nascimento das estrelas, hoje sobre a evolução e na próxima sobre a morte das estrelas. Sou de lembrete da última aula, uma estrela é uma bola massiva e brilhante de gás e plasma quente e se distingue de outros objetos similares pelo fato de que no seu interior está acontecendo fusão nuclear estável. Mas mesmo com esta restrição, ainda há uma variação enorme nas propriedades das estrelas. Por exemplo, as massas vão de menos de um décimo da massa solar até algo da ordem de 100 massas solares. Como já mencionado na aula anterior, este limite superior das massas estelares não é bem determinado. O limite inferior é muito bem determinado. Os modelos conseguem calcular bastante bem a partir de que massa há fusão nuclear estável de hidrogênio para hélio. Os raios vão de um pouco maior que Júpiter até quase 2.000 raios solares. Para se ter uma ideia de qual grande isso é, se você coloca uma estrela deste tamanho no lugar do Sol, ela engoliria facilmente Júpiter, chegaria até perto da órbita de Saturno. As temperaturas variam da ordem de 2.000 Kelvin até 50.000 Kelvin. E as luminades de um centésimo milésimo da do Sol até um milhão de vezes da do Sol. E essas propriedades todas já indicam que o Sol é uma estrela bem no meio da faixa, talvez um pouquinho abaixo da média na maioria dessas propriedades. O Sol, então, é uma estrela comum mais para a pequena do que para a grande. E com todas essas grandezas variando por tantas ordens de magnitude, obviamente temos que botar um pouquinho de ordem antes de tentar entender o que está acontecendo no interior desses corpos. Um problema é que não temos acesso ao interior desses corpos. A única coisa que a gente tem da maioria das estrelas, de quase todas, é o espectro que vem da superfície delas. E, então, inicialmente, a única classificação que podemos fazer é pelos espectros. Isso foi feito a primeira vez uns 130 anos atrás, em Harvard, por Pickering e Fleming. Eles ordenaram os espectros das estrelas usando como critério intensidades e larguras de linhas de absorção de hidrogênio, a série de Balmer, e deram nomes de A a Q para essas classificações, A sendo as estrelas com as mais fortes linhas de Balmer e Q com as mais fracas. Mas, nesta sequência de A a Q, nem todas as propriedades mudavam de maneira contínua de A a Q. Por exemplo, a região de maior emissão de luz, o pico do espectro, pulava ida e volta de uma classe para a próxima, tal que, em 1901, a NJumpCannon reclassificou essas, ou reordenou essas classes. Tal que sobravam depois só esses sete, O, B, A, F, G, K e M, mudou a ordem também. E, dentro de uma dessas classes O, B, A, etc., fez subdivisões subclasses de 0 a 9. Aqui do lado, vemos a sequência de O4 até M4. Dá para ver que o A, a classe com as mais fortes linhas de Balmer, Balmer, agora fica no meio, mas, mesmo assim, dá para ver, acho que pela imagem, de que agora temos uma sequência lógica, uma onde todas as propriedades mudam suavemente de O até M. E acontece que isso é uma sequência em temperatura. Às vezes se chamam as estrelas no começo dessa sequência, ou IB, que são as mais quentes, de early type, precoces, e as no final, M, K, M, de late type, tardias. Isso vem de uma época quando acharam que isso era uma sequência em evolutiva, o que não é o caso. Mesmo assim, como muitas coisas na astronomia, esses nomes ainda estão sendo usados, os early type e late type, apesar de não fazerem mais muito sentido. A sequência O, B, A, F, G, K, M pode ser memorizado usando frases mnemônicas. Uma das mais conhecidas, ou na verdade a única que eu conheço, é a inglesa Oh, be a fine girl, kiss me. Obviamente isso é um pouco sexista. Para quem prefere, pode substituir o girl por guy, mas isso também não melhora muito. Talvez esteja na hora de a união astronômica inventar uma frase mais correta para memorizar esta sequência. Mas duvido que ia pegar. Então, por enquanto, temos esta frase para memorizar esta sequência. Há adições a esta sequência também. Por exemplo, alguns astrônomos adicionaram as classes L e T para estrelas mais frias que o M, incluindo anãs brancos. O L não sendo o mesmo L que do Flangmin e do Pickering. Aí, para tornar a frase mnemônica ainda pior, se poderia acrescentar ela por less talk. O total agora quer dizer algo tipo me beije e cala a boca. Obviamente, há também espaço para aprimoramentos desta nova frase mnemônica. Mas, na verdade, estas classes L e T não são tão bem estabelecidas. Eu também já vi outras letras sendo usadas para classes além do M. Nesta tabela, se vê que a sequência de O a M não é apenas uma sequência em temperatura, mas também em outras propriedades, pelo menos quando se limita à sequência principal, a cor. que está, obviamente, correlacionado com a temperatura, muda de maneira contínua de O a M. A massa das estrelas, o tamanho, a luminosidade. Bom, aqui os valores são valores médias, dependendo da fonte que você consulta, os limites e valores médias de cada classe podem ser um pouco diferente também, mas desta ordem. E onde fica o Sol nesta classificação? Como sempre, um pouco abaixo do meio. O Sol é um tipo G2 neste esquema, e o Sol, segundo este esquema, então tem temperatura entre 5 e 6 mil graus Celsius, o que é o caso, é mais ou menos amarelo, tem uma massa da ordem de 1,1 massas solares, obviamente, ela é de 1, mesma coisa com raio e luminosidade. Mas a gente aprendeu na aula anterior que a classificação talvez não seja uma sequência unidimensional, a gente já conheceu na aula anterior uma maneira de classificar carras-estrelas por duas propriedades num diagrama bidimensional, o diagrama Hirsch-Brum-Russell, onde no eixo X temos a temperatura, e no eixo Y luminosidade, e a gente pode posicionar uma estrela em função dessas duas propriedades no diagrama. E já que a sequência das classes espectrais O a M era uma sequência em temperatura, a gente também pode usar essas letras O a M para rotular o eixo X do diagrama Hirsch-Brum-Russell. Obviamente, o diagrama Hirsch-Brum-Russell tem um problema que nos seus eixos temos grandezas difíceis de medir diretamente temperatura, a gente não consegue colocar um termômetro na estrela, né? E luminosidade, a gente teria que saber a distância e medir o espectro ao longo de todos os comprimentos de onda, e normalmente temos observações de uma estrela apenas numa pequena faixa espectral. Então, temperatura e luminosidade não são diretamente observáveis. O que fazer, então, para obter o diagrama Hirsch-Brum-Russell de algum conjunto de estrelas, no slide anterior a gente viu ele da vizinhança solar, mas no caso de aglomerados estelares, também é interessante montá-lo e outras populações estelares. Bom, temperatura e luminosidade não podem ser observáveis diretamente, mas conhecemos grandezas observacionais que têm fortes correlações com essas duas grandezas. Por exemplo, se a gente mede a magnitude absoluta em alguma banda, esta provavelmente já dá uma boa ideia da luminosidade total da estrela. A gente aprendeu que os dois diferem por uma grandeza chamada correção bolométrica, mas em muitos casos esta é pequena e a temperatura tem forte correlação com a grandeza que também a gente conheceu na terceira aula qualquer cor, por exemplo, B menos V. Então, o que fazer? Temos que medir as magnitudes das estrelas em duas bandas, por exemplo, B e V. Aí temos a magnitude aparentes, o que já nos dá a cor, se a gente ignora a extinção interestelar, o que também em muitos casos podemos fazer, mas ainda não a magnitude absoluta, para isso ainda temos que determinar o módulo de distância, por exemplo, por paralaxe, mas para distâncias maiores, paralaxe não é possível a usar, tem outros métodos, a gente vai chegar em outros métodos para medir distâncias até, por exemplo, aglomerados estelares durante esta disciplina. E aí obtém-se a magnitude absoluta e cores desta maneira. E usando agora como eixo X a cor que a gente determinou que tem correlação com temperatura e como eixo X a magnitude absoluta em uma das bandas que tem correlação com luminosidade e a gente cria algo que se chama diagrama cor-magnitude que obviamente é um tipo de tradução do diagrama Hirschbrunn-Russell para grandezas observacionais, por isso também podemos chamar ele de diagrama Hirschbrunn-Russell observacional. E aqui vemos um exemplo do diagrama cor-magnitude das estrelas da vizinhança solar e se vocês lembram bem o diagrama Hirschbrunn-Russell dessas mesmas estrelas, vocês lembram que a aparência era bastante parecida. E se a gente quer realmente o diagrama Hirschbrunn-Russell com temperatura e luminosidade como eixos a gente pode traduzir este diagrama de volta ou traduzir ele para o diagrama próprio diagrama Hirschbrunn-Russell usando relações magnitude absoluta em V para luminosidade e cor por exemplo B menos V para temperatura temos que calibrar estas relações isso pode ser feito usando estrelas próximas daqueles a gente conhece luminosidade e temperatura também por outros meios. Aqui se vê então uma tradução do diagrama cor-magnitude da vizinhança solar para o diagrama Hirschbrunn-Russell da vizinhança solar. mas tem outra coisa que também podemos fazer para interpretar o diagrama cor-magnitude de algum conjunto de estrelas em geral para interpretar esses dados a gente quer comparar com modelos né e em lugar de fazer modelos que prevêem temperatura temperatura e luminosidade e comparar esses com uma tradução do diagrama cor-magnitude para o diagrama Hirschbrunn-Russell a gente pode também fazer modelos que prevêem diretamente cor-magnitude e comparar diretamente com o diagrama cor-magnitude bom para fazer isso a gente também precisa de modelos que prevêem como uma estrela de dada cor-magnitude como seria o espectro dele chamados de modelos espectrais aqui embaixo vemos duas figuras uma de modelos de estrelas no diagrama Hirschbrunn-Russell as linhas não precisam entender tudo mas as linhas significam previsões de temperaturas e luminosidades de conjuntos de estrelas e usando modelos de espectros de estrelas em função de temperatura e magnitude a gente consegue construir o mesmo diagrama mas diretamente no diagrama cor-magnitude e comparar isso com diagramas cores-magnitudes medidas de conjuntos de estrelas mas voltando um pouco para o diagrama Hirschbrunn-Russell teórico mesmo aquele que usa temperatura e luminosidade a posição de uma estrela nele não dá apenas temperatura e luminosidade mas também o seu tamanho ou raio como isso? bom obviamente o raio é proporcional à raiz da superfície da estrela aí é simplesmente pegar superfície de uma esfera e explicitar o raio aí obtemos esta fórmula esta fórmula o raio é a raiz da superfície dividido por 4π e segundo a lei de Stefan Boltzmann a luminosidade por área de um corpo com uma dada temperatura é sigma vezes a temperatura na quarta potência explicitando a superfície A e substituindo na fórmula anterior obtemos isso ou seja o raio de uma estrela é função da sua luminosidade e temperatura dá pra ver pela fórmula que o raio vai ser grande para luminosidades grandes e com luminosidades fixas para temperaturas baixas isso corresponde ao canto superior direito do diagrama Hertz-Brun-Russell então é lá onde achamos as estrelas de tamanho grande e no canto oposto as estrelas de tamanho pequeno podemos usar esta fórmula também para achar as linhas de raio constante no diagrama é simplesmente tomar R como uma constante e explicitar o L como função de T então e aí a gente obtém estas linhas que vão de esquerdo superior para direito inferior são ao longo destas linhas que todas as estrelas têm o mesmo raio bom agora aqui sabemos um pouquinho mais sobre o que significa uma posição no diagrama Hertz-Brun-Russell vamos finalmente tentar interpretá-lo e ao fazer montar este diagrama por exemplo para vizinhança solar a gente vê que certas regiões do diagrama são bem populadas de estrelas e outras estão praticamente vazias a gente pode dizer que as estrelas estão agrupadas em ramos no diagrama como interpretar estes ramos uma possível interpretação poderia ser que sejam sequências evolutivas ao longo da vida uma estrela talvez se movimenta ao longo de um desses ramos e o fato de que vemos estrelas em diferentes pontos dos ramos quer dizer que a gente vê estrelas em diferentes momentos da sua evolução e outra possibilidade seria de que cada ramo corresponde a algum estágio evolutivo das estrelas então todas as estrelas ao longo de um ramo estão no mesmo estágio evolutivo mas alguma outra propriedade muda de um ponto no ramo ao outro e já adianto que as duas possibilidades são certas dependendo do ramo por exemplo na sequência principal todas as estrelas estão no mesmo estágio evolutivo o que muda ao longo da sequência é outra grandeza no caso a massa mas por exemplo no ramo dos gigantes vermelhos é uma sequência evolutiva mesmo e estrelas ao longo do ramo de gigantes vermelhos estão em diferentes momentos da sua evolução de gigante vermelho mas lá eu me precipitei um pouco por enquanto não sabemos exatamente como interpretar esses ramos isso de sequência evolutiva ou estágio evolutivo são por enquanto só hipóteses um problema é que a gente não vê a evolução estelar acontecendo durante todo o tempo que estamos observando as estrelas medindo seus espectros suas cores digamos no máximo 5 mil anos de observação das estrelas que temos à disposição a maioria das estrelas não se mexeu nem um pingo no diagrama Hurt-Brun-Russell simplesmente para nós estrelas a gente não vê a evolução acontecendo então a nossa situação em querer entender a evolução das estrelas é comparável à situação de um alienígeno tendo que entender a evolução do ser humano sendo que ele é colocado para observar um conjunto de gente por exemplo as pessoas numa praça bem populada mas ele tem apenas dois minutos para observar esta população de gente aí ele vê gente de todas as idades de toda variedade de gente possível só que ele não vê eles evoluírem em dois minutos um ser humano não envelhece de uma maneira medível para um alienígeno então ele tem que fazer hipóteses de quais pessoas que ele vê estão num estágio evolutivo cedo por exemplo crianças quais estão num estágio médio e quais estão num estágio bem avançado as pessoas velhas que ele vê na praça e pra poder fazer hipóteses desses pra chutar que aqueles pequenos sejam seres humanos jovens ele precisa de modelos da evolução humana e pra nós nosso análogo isso significa que pra interpretar as estrelas que a gente vê a gente precisa de modelos de evolução estelar e esses modelos são bastante complexos totalmente fora do escopo dessa disciplina eu vou falar só um pouquinho sobre elas só pra vocês verem que elas não são apenas alguém chutando o que poderia acontecer com as estrelas durante suas vidas mas que tem física atrás delas então aqui só um resumo dos pontos principais que entram nesses modelos quem quer saber mais temos a disciplina introdução à física estelar que já entra um pouquinho mais nos detalhes desses modelos e os primeiros resultados desses modelos a gente já viu na última aula a gente já falou sobre o primeiro estágio da vida de uma estrela a sua formação as estrelas nascem pela contração de uma nuvem de gás interestelar e isso também já mencionamos que é uma das propriedades dos modelos durante toda a evolução da formação até a morte das estrelas é de que a vida de uma estrela é uma batalha constante entre a gravitação que quer contrair a estrela e pressões de vários tipos que vão contra esta contração que então freiam ou param totalmente esta contração ou às vezes até fazem a estrela expandir em certas fases da sua vida e como são os modelos estelares normalmente para facilitar nossas vidas os modelos tomam as estrelas como esfericamente simétricas tal que todas as grandezas como temperatura composição química pressão e muitas outras são funções apenas de R da distância até o centro da estrela e elas subdividem a estrela então em camadinhas finas em esferinhas finas e para cada camada calculam em cada momento do tempo toda a física que ocorre dentro dela entre eles as fusões nucleares que acontecem nela que vão ser uma função de temperatura pressão e a montante de elementos que tem nela inicialmente maior parte desse combustível para a fusão nuclear e hidrogênio mas mais tarde na evolução estelar isso pode mudar os modelos também calculam a luminosidade contida numa esfera de raio R que podemos chamar de LR e que é simplesmente a integral do centro da estrela até o raio R da luminosidade gerada em cada camadinha da estrela DL e a energia DL produzida numa camadinha que fica na distância R' do centro de espessura D R' é o volume desta camadinha 4π R' em quadrado vezes D R' vezes a densidade de energia produzida nesta camadinha que é dada aqui pela densidade em massa vezes o número montante de energia por unidade de massa produzida na camada R' R' vezes Y' E esse Y é dada pela soma da energia nuclear gerada na camadinha e a energia gravitacional produzida na camadinha que dependendo se esta camadinha está se movimentando para dentro ou para fora pode ser negativa ou positiva é basicamente a variação da energia gravitacional potencial desta camadinha nossos modelos levam em conta o equilíbrio hidrostático que diz que numa estrela em equilíbrio em maioria das fases da evolução da estrela está em equilíbrio ou mudando-se tão lentamente que pode-se dizer que está praticamente em equilíbrio de que em cada ponto da estrela o gradiente da pressão contrabalanceia a atração gravitacional que faz que cada camada em tempos curtos fica praticamente parada que pode ser quantificada por esta fórmula aqui do lado esquerdo o gradiente da pressão e do lado direito a atração gravitacional agindo na camadinha de densidade ρ sendo atraída pela massa contida nela MR que pode ser calculada integrando todas as massinhas de camadinhas interiores a eles de 0 a R que são dadas pela densidade na distância R vezes o volume da camadinha e o volume da camadinha na distância R' do centro é sua superfície 4πR' em quadrado vezes sua espessura DR' bom outras coisas entram nesses modelos não se assustem a gente não vai usar essas fórmulas para nada é só para mostrar que realmente tem uma base física atrás desses modelos se tem que levar em conta o transporte de energia por radiação e por convecção e condução como dito quem quer saber mais detalhes sobre esses modelos recomendo a disciplina introdução à física estelar e se esses modelos prestam então eles têm que explicar toda a variedade de estrelas observadas toda a faixa de massas luminosidades temperaturas etc que a gente viu alguns slides atrás das estrelas existentes e boa parte do resto da aula vai tratar dos resultados desses modelos estelares então de o que eles prevêem como seja a evolução estelar e o resultado de longe principal eu diria é de que o fator principal que determina a evolução a morte e até o nascimento também como a gente viu na aula anterior é a sua massa a massa influência influencia em tudo quanto maior é a massa de uma estrela tanto maior são densidade pressão e temperatura no interior tanto mais rapidamente decorre sua evolução e tanto mais longe vai a fusão nuclear no seu interior tanto mais elementos podem ser formados no caroço ou nas camadas acima do caroço da estrela à segunda vista há outras propriedades além da massa que também influenciam na evolução estelar mas já muito menos outro fator importante é a composição química como quantificamos a composição química bom sabe-se que existem 109 elementos estáveis na tabela periódica aí dá pra suspeitar que a gente precisa dar a abundância de cada um desses para quantificar a composição química de uma nuvem de gás que vira uma estrela ou de uma estrela já formada ou pelo menos de todos menos um porque se você dá de 108 elementos a sua abundância a do último é dado é simplesmente um menos os outros 108 menos assim seria mais que 100 parâmetros para quantificar esta composição química isso poderia complicar muito nossos modelos felizmente dá pra simplificar bastante como veremos nesta aula todos os elementos mais pedados que hélio que astrônomo simplesmente chama todos de metais são formados juntos em estrelas e isto sempre da mesma maneira tal que para um dado montante de oxigênio que é formado normalmente é um dado montante proporcional a este de nitrogênio formado por exemplo então todos os elementos além de hélio ocorrem sempre na mesma abundância relativa isso pelo menos em primeira aproximação estou aqui dando a abundância de um deles a gente automaticamente já tem a abundância de todos os outros também e a gente precisa de apenas um parâmetro para quantificar a composição química das estrelas e este parâmetro chamamos de metalicidade tem várias digamos unidades de metalicidade a gente pode dar a metalicidade simplesmente pela fração em massa de elementos mais pesadas que o hélio aí a gente usa a letra Z para isso e esta fração varia nas estrelas conhecidas de um milionésimo a um décimo da massa total da estrela no caso do Sol é da ordem de dois porcentos outra maneira para dar esta abundância de elementos mais pesados que hélio é como definida aqui um astrônomo diz Fe sobre H como é definido isso é o montante de ferro dividido pelo montante de hidrogênio no nosso objeto de interesse na estrela ou no gás dividida pela mesma razão medida no Sol e disso logaritmo a base de 10 é óbvio que Fe sobre H do próprio Sol dá zero com esta definição Fe H solar dividido por Fe sobre H solar dá um logaritmo disso dá zero e pelo que eu falei antes de que todos os hélio sempre surgem mais ou menos na mesma razão entre si o Fe sobre H vai dar o mesmo valor que qualquer outro elemento sobre H ou Z total sobre H se usa com frequência o ferro porque ferro é um elemento mais abundante que é mais fácil de medir do que vários outros elementos também vale a pena mencionar que por mais que o ferro talvez ou outro elemento mais pesado talvez mude por fatores 10 100 mil o montante de hidrogênio não muda muito afinal a gente está falando de um décimo ou um milésimo ou um centésimo a menos da massa total que fica no hidrogênio e no hélio tal que esta razão Fe sobre H dividido por Fe sobre H solar é praticamente Fe sobre Fe solar os H se cortam praticamente tal que este valor Fe sobre H nos diz basicamente quantas ordens de magnitude a menos que o Sol nosso objeto de interesse tem desses elementos mais pesados e aí chega-se ao resultado de que o gás entre estelar e as estrelas tem entre cinco ordens de magnitude desses elementos mais pesados a menos que o Sol até meia ordem de magnitude a mais que o Sol tal que o valor deste Fe sobre H vai de menos cinco a mais 0,3 na prática e uma unidade de um fator 10 então uma unidade de 1 nesta escala de Fe sobre H que corresponde então a um fator 10 em Z é chamado às vezes de Dex do inglês Decimal Exponent Mas como dito a metalicidade de uma estrela já influencia bastante menos na sua evolução e no seu destino do que sua massa Então voltando para a massa sendo isso o parâmetro principal que nos define tudo vamos repetir primeiro quais são as faixas de massa das estrelas para objetos menores de 0,072 massas solares a temperatura no caroço não chega a 10 milhões de Kelvin o que tem como consequência que nesses objetos não ocorre fusão nuclear restável aí a gente tem uma não estrela a gente pode chamar isso de estrela frustrada ou anã marrom ou se a massa está menor ainda um Júpiter a gente já mencionou isso na aula anterior então isso é limite inferior de massas estelares e o limite superior é bem menos bem definido aqui vamos adotar 150 massas solares mas dependendo dos cálculos pode variar entre 60 e 250 massas solares ela é dada pelo fato de que para massas tão altas a fusão nuclear já começa antes que o objeto propriamente se forma antes da relaxação do objeto em uma forma estável aí o que queria se tornar estrela já se desfaz antes de se formar propriamente também já mencionado na aula anterior e então entre os dois limites temos fusão nuclear estável no interior do objeto tal que aí temos uma estrela comum e toda estrela começa como estrela da sequência principal que também às vezes é chamada de estrela anã o sol é uma delas olhando um pouquinho mais de detalhe talvez a gente quer subdividir esta faixa de massas para estrelas em sub faixas porque dependendo da massa da estrela sua evolução e seu destino ocorre de maneira diferente e normalmente se distinguem estrelas de baixa massa e estrelas de alta massa as de baixa massa vão até oito massas solares ou seja o sol é uma estrela de baixa massa e acima disso temos as estrelas de alta massa este limite entre estrelas de baixa e de alta massa também não é muito bem definida dependendo das fontes que você consulta pode ir de duas a dez massas solares mais ou menos então cuidado também com este limite nesta aula usamos oito mas se vocês veem outros valores em outras fontes não é impossível isso ocorrer às vezes os astrônomos ainda definem uma terceira massa a faixa de estrelas de massa intermediária que é de normalmente é de quatro a oito massas solares então subdividem a faixa de estrelas de baixa massa em duas faixas ainda mas vamos lá vamos agora ver o que os modelos dizem de como ocorre a evolução estelar e toda estrela começa com uma fase de queima de hidrogênio também chamada de sequência principal como dito para isso ocorrer esta queima de hidrogênio é necessário a temperatura no caroço alcançar 10 milhões de kelvin e aí no caroço se forma então hélio a parte do hidrogênio pelo ciclo proton proton que a gente já viu na aula sobre o sol aqui esta figura já apareceu também na aula sobre o sol e por ser tão importante a gente repete isso também na aula sobre o sol isso gera energia porque o resultado final o átomo de hélio tem massa menor que o que entrou quatro átomos de hidrogênio aí esta perda de massa é liberada em forma de energia e isso é muita energia já que a energia que corresponde a dada massa ou que é uma dada massa massa a massa vezes c em quadrado c sendo a velocidade da luz e sendo uma velocidade muito alta e em quadrado então é um fator enorme com aquela você tem que multiplicar a massa para saber a quanta energia isso corresponde isso nos fornece uma fonte quase inesgotável de energia e o que eu não mencionei na outra aula é de que se o caroço talvez não tenha exatamente esses 10 milhões de Kelvin mais um pouco mais aí a taxa com aquela acontece esta queima de hidrogênio aumenta bastante tal que a densidade de energia gerada é proporcional à temperatura na quarta potência e se a massa da nossa estrela ultrapassa 1,2 massas solares aí a temperatura no núcleo da estrela já chega a 15 milhões de Kelvin e a parte desta temperatura a queima de hidrogênio também pode ocorrer por uma outro processo chamado de ciclo CNO bom não vou entrar em detalhes sobre ele mas essa figura aqui mostra mais ou menos o que acontece se você tem átomos de carbono à disposição sempre tem alguns também dentro do seu núcleo aí com o tempo vão se juntar por fusões nucleares átomos de hidrogênio uns quatro em total durante uma vez o ciclo e certa hora se separa do novo ciclo do novo núcleo de nitrogênio um átomo de hélio tal que você volta a ter um átomo de carbono mas agora tem mais um átomo de hélio e quatro átomos de hidrogênio a menos então o resultado é o mesmo do que na cadeia PP quatro átomos de hidrogênio são transformados em um átomo de hélio tal que o ganho de energia também é o mesmo que antes mas o processo é outro pode-se dizer que os átomos de carbono servem como catalisador para esta esse ciclo ocorrer esta reação e esse ciclo CNO ainda é muito mais dependente da temperatura do que a cadeia proton proton que aumenta com a quarta potência da temperatura a do ciclo CNO aumenta com praticamente a vigésima potência da temperatura tal que a temperatura precisa chegar só a um pouquinho mais que esses 15 milhões de Kelvin a 17 milhões de Kelvin aproximadamente para que esse ciclo CNO comece a dominar a queima de hidrogênio e igual como no Sol aqui de novo uma figura que eu copiei da aula sobre o Sol esta energia produzida no núcleo é transportada de dentro para fora aí afinal na superfície da estrela luz escapa o que faz que a estrela brilha e uma estrela destas naquela no seu carroço é queimado hidrogênio para formar hélio é chamada de estrela anã ou estrela da sequência principal como dito o Sol é uma delas e a energia que pode ser liberada desta maneira é tanta que uma estrela pode brilhar por bilhões de anos dependendo estrelas de alta massa têm vidas um pouco mais curtas ou muito mais curtas e estrelas de baixa massa mais longas mas para uma estrela como o Sol isso fornece energia para brilhar por bilhões de anos isso já é da ordem de 80 a 90 por cento da vida inteira da estrela e a fase sequência principal é uma fase de equilíbrio como já mencionado na aula sobre o Sol tal que o brilho da estrela é bastante constante durante esta fase toda a gente já viu isso na aula sobre o Sol o quanto a luminosidade por exemplo mas também raio e temperatura do Sol quase não mudam durante uns quase 10 bilhões de anos isso ocorre em geral em estrelas da sequência principal um pouquinho só sobre este transporte de energia do núcleo até a superfície dependendo da massa da estrela da estrela este transporte ocorre de maneiras diferentes estrelas de baixa massa de muito baixa massa abaixo de 0,4 massas solares fazem este transporte só por convecção em estrelas de 0,4 a 4 massas solares a primeira parte desse transporte é por radiação e a segunda parte por convecção o Sol fica nesta faixa e vocês lembram da aula sobre o Sol que no Sol era exatamente isso a gente tinha núcleo zona de radiação e zona de convecção e para estrelas acima de 4 massas solares esta ordem se inverte a primeira parte do transporte a parte do núcleo é por convecção e a segunda parte é por radiação se vocês querem saber porquê tem mais detalhes sobre isso também na disciplina introdução à física estelar como dito todas as estrelas começam suas vidas na sequência principal o que muda dependendo entre uma estrela e outra é que o montante de hidrogênio que está sendo queimado a taxa de queima disso depende fortemente da massa tal que a luminosidade a energia total irradiada para fora pela estrela depende da massa e desta maneira a luminosidade é proporcional à massa da estrela na 3,3 potência estrelas de alta massa também tem raios maiores o que não é surpreendente o que talvez seja um pouco surpreendente que eles não são tão mais maiores assim o raio aumenta apenas com a 0,78 potência da massa e por fim pegando mais uma vez a lei de Stefan Boltzmann e desta vez explicitando a temperatura e substituindo para luminosidade e raio as suas dependências com a massa substituindo cada um como alguma constante vezes m elevado a potência aqui de cima neste slide chegamos ao resultado de que a temperatura também aumenta com a massa e vai com a massa a 0,435 potência isso acho que é um bom exercício para casa é simples é só pegar o fato de que a luminosidade é proporcional à superfície ou seja ao quadrado do raio e a quarta potência da estrela explicitar nesta relação a temperatura e substituir por r e l alguma constante vezes a massa na 3,3 ézima respectivamente 0,7 8 ézima potência e aí vocês vão ver que a temperatura então é proporcional à massa vezes esta expoente aqui e então sabendo que a temperatura e luminosidade aumentam com a massa da estrela e também de que maneira eles aumentam com a massa da estrela a gente pode posicionar as estrelas em função das suas massas as estrelas da sequência principal em função das suas massas no diagrama Hertzbrum-Russell como é feito aqui agora as unidades a unidade do eixo y é em unidades da massa da luminosidade solar e é óbvio que as estrelas vão ocupar uma diagonal de cis quando a luminosidade aumenta a temperatura aumenta também e vice-versa de novo cuidado com o eixo x que tem uma escala decrescente isso explica porque vemos tantas estrelas aglomeradas ao longo mais ou menos desta linha quando a gente mede as temperaturas e luminosidades das estrelas é um estágio evolutivo de todas as estrelas inclusive o estágio evolutivo naquela as estrelas passam a maior parte do tempo então a gente vai na prática realmente achar muitas estrelas ocupando esta sequência principal e ao contrário do que antigamente os astrônomos acharam a sequência em si não é uma sequência no tempo não é que as estrelas evoluem ao longo desta sequência o que varia ao longo desta sequência é a massa da estrela mas todas as estrelas estão lá na sua primeira fase da vida como já mencionado não apenas a massa influencia na posição de uma estrela no diagrama no caso na sua fase de sequência principal mas a metalicidade também um pouco para um conjunto de estrelas todas com a mesma metalicidade o que vamos ver é bastante comum na prática isso faz como que a posição da sequência principal como um todo varia com a metalicidade como mostra esta figura aqui ignorem a parte em cima lá se tem estrelas que não estão mais na sequência principal eu não achei uma figura que mostrasse bonitinho as sequências principais para todas as metalicidades achei apenas esta onde pelo menos a parte inferior da sequência principal ainda está lá e todas essas partes inferiores mostram as sequências principais correspondendo a diferentes metalicidades como se explica esta dependência da posição da sequência principal metalicidade estrelas ricas em metais são mais vermelhas que as pobres em metais da mesma massa porque eles têm maior número de elétrons por átomo e esses elétrons absorvem luz tal que essas estrelas de maior metalicidade têm maior opacidade também o que faz que a radiação vindo de dentro da estrela aplica uma maior pressão nos átomos na superfície da estrela o que empurra eles mais para fora tal que estrelas dessas têm um raio maior e inflando a estrela aí a temperatura na superfície vai diminuir o que torna ela mais vermelha usando o fato de que a luminosidade da estrela ou seja a taxa com aquela ela irradia a energia para fora é proporcional a esta potência da massa também conseguimos estimar como o tempo de vida aqui denotado por tal vai depender da massa quer dizer o tempo de vida na sequência principal aqui abreviei por sp sequência principal talvez isso ocorra mais vezes nesta aula simplificando pode-se dizer que o tempo de vida na sequência principal é simplesmente a energia disponível dividida pela taxa de energia queimada por unidade de tempo ou taxa de energia emitida por unidade de tempo ou seja deve ser proporcional à massa dividida pela luminosidade e esse chega ao resultado de que o tempo de vida é proporcional à massa elevado a menos 2,3 potência o que significa que estrelas de baixa massa têm vidas mais longas que estrelas de alta massa bom obviamente essa simplificação não todo combustível quer dizer não todo hidrogênio numa estrela vai ser queimada as camadas exteriores por exemplo nunca chegam a fazer queima de hidrogênio e um monte de outros detalhes complicam esse cálculo mas em geral continua verdade de que quanto maior a massa tanto mais curta a vida da estrela na sequência principal e fazendo os cálculos um pouco mais sofisticadamente se vê que por exemplo o Sol vive uns 10 bilhões de anos na sequência principal e que estrelas com massas abaixo de 0,85 massas solares têm tempos de vida maiores que a idade atual do universo este é estimado em 13,8 bilhões de anos a gente vai chegar na idade do universo nas aulas sobre cosmologia mas já adianto este número então estrelas abaixo desta massa de 0,85 massas solares nem tiveram tempo para sair da sequência principal então todas as estrelas com massas abaixo disso ainda deveriam estar na sequência principal como já mencionado várias vezes a sequência principal é de longe a fase mais longa da vida de uma estrela corresponde a 80 a 90 por cento da vida total de uma estrela em consequência também pode-se dizer que maioria das estrelas que você observa ainda estão nesta fase tal que uns 90% das estrelas observadas estão na sequência principal bom aqui um resumo da sequência principal em um slide olham para esse slide em país mais tarde como dito a sequência principal é primeira fase da vida de uma estrela e se a estrela tem menos que uma meia massa solar isso é a única fase da vida de uma estrela se a estrela tem massa abaixo de 0,5 massas solares ela nunca alcançará temperatura necessária para começar algum outro processo de fusão nuclear então a única coisa que a estrela faz é queimar hidrogênio para virar hélio e aí quando esgota esse hidrogênio no caroço a estrela morre passando por uma fase chamada anã azul e depois vira uma anã branca de hélio mas eu acabei de falar que todas as estrelas abaixo de 0,85 massas solares nem chegaram a terminar sua fase de sequência principal ainda então todas essas estrelas com massas abaixo de 0,5 massas solares ainda deveriam estar na sequência principal e ainda não devem existir anãs azuis ou anãs brancas de hélio pelo menos não formadas desta maneira surpreendentemente se acha sim anãs brancas de hélio mas eles provavelmente têm uma outra origem ou devem ter outra origem se os modelos não estão totalmente erradas se acha que pode se tratar de estrelas que tinham núcleos de hélio mas que perderam as camadas externas por exemplo por interação com outras estrelas e o que sobra deles é justamente uma anã branca de hélio para estrelas acima de 0,5 massas solares a história ainda não termina lá com quando esgota o hidrogênio no caroço eles têm mais fases de vida o que acontece quando esgota o hidrogênio no caroço o caroço agora não produzindo mais energia que faz que por pressão térmica ele se mantém e começa a se contrair aí a camada acima do caroço cai em cima do caroço e por isso se comprime se esquenta e começa lá a queima de hidrogênio e a taxa de produção de energia total produzida nesta nova camada de queima de hidrogênio é maior do que ela era no caroço tal que o envelope da estrela se esquenta e expande e quando você infla a estrela a superfície dela resfria de novo isso é um bom exemplo da regra geral que eu mencionei já na aula anterior de que o que acontece com o envelope da estrela é normalmente o oposto do que acontece com o caroço enquanto o caroço está se contraindo e aquecendo o envelope expande e resfria isso não é nada óbvio ou intuitivo mas se você calcula direitinho usando todas as leis de física o novo estado de equilíbrio você chega nisso então enquanto o caroço se contrai e esquenta a estrela como um todo quer dizer a parte de fora ou envelope expande e resfria bom quando isso acontece a estrela primeira passa por uma fase de transição chamada subgigante que pode ser muito curta para estrelas acima de 1,25 massas solares é tão curta que raramente ou praticamente nunca flagramos uma estrela nesta fase durante esta fase de subgigante a temperatura da estrela diminui até que ela chega naquele limite que a gente viu na aula anterior aquela temperatura mínima que uma estrela pode alcançar sem se desfazer porque a convecção não dá conta do transporte de energia para fora aquele limite de Ayashi e aí chegando lá a estrela se torna o que se chama uma gigante vermelha e a partir de lá a estrela não pode resfriar mais sem se desfazer aí a partir de lá a estrela sobe ao longo do limite de Ayashi vocês talvez lembram da aula anterior que isso era uma linha mais ou menos vertical no diagrama de Hirschsprung Russell tal que a partir de lá a estrela cresce a temperatura mais ou menos constante segue mais ou menos o limite de Ayashi para cima nesta fase também a estrela desenvolve ventos fortes e enquanto isso o caroço que estava se contraindo e por isso se aquecendo e também se aquecendo um pouco por receber energia da camada acima continua então se aquecendo e como se compara uma gigante vermelha com a estrela da sequência principal que ela era antes primeiro então temos um caroço onde não há mais fusão nuclear a fusão nuclear agora acontece numa camada acima do caroço e além disso o envelope cresceu horrores aqui nesta imagem vocês veem que a envelope é maior que antes mas isso ainda não conta toda a verdade porque esta imagem não está totalmente na escala certa na escala certa a gente vê que a estrela cresceu um montão ao se tornar gigante vermelha por isso o nome gigante vermelha para o sol por exemplo os modelos prevêem que o raio dele cresce por um fator da ordem de 100 o que fará que seu raio fica da mais ou menos uma unidade astronômica da mesma ordem que uma unidade astronômica então o sol chegará mais ou menos até a órbita da terra os mais atuais modelos acham que não totalmente que o sol não chega a engolir a terra mas pelo menos a superfície do sol chegará muito perto da terra e o sol engoliria engolirá mercúrio e vênus facinho e com esta evolução que acabamos de descrever no diagrama Hirschbrunn-Russell começo então na sequência principal esta sequência aqui do lado esquerdo desta figura aqui depois na fase de sub-gigante a estrela vai mais ou menos a uma altura quer dizer luminosidade constante para a direita até chegar em quase o limite de Ayashi e a partir de lá segue o limite de Ayashi para cima como mostram os finais destas setas nesta imagem aqui em um conjunto de estrelas que todos nasceram juntos a gente vai ver estrelas em diferentes pontos ao longo deste ramo de sub-gigantes e deste ramo de gigantes vermelhos porque eles estão em fases diferentes desta evolução sub-gigantes gigante vermelha isso porque eles saíram da sequência principal em momentos diferentes já que a vida na sequência principal deles era diferente de duração o que faz que esses sub-gigantes e gigantes vermelhos a gente também vê como ramos no diagrama Hurt-Brun-Russell ou cor-magnitude de um conjunto de estrelas grandes uma população estelar bom eu falei que durante esta evolução sub-gigante gigante vermelha o caroço da estrela continuava aquecendo e para estrelas acima de meia massa solar o caroço chega numa temperatura de 100 milhões de Kelvin o suficiente para próximo processo de fusão nuclear acontecer nele chamado de processo alfa-triplo que transforma hélio em carbono como aqui mostra de maneira bastante simplificada esta figura três átomos de hélio resultam em um átomo de carbono aqui um pouco mais de detalhes primeiro dois átomos de hélio se juntam para formar um átomo de berílio e depois o terceiro se junta para formar o átomo de carbono só que há um probleminha esse átomo de berílio que é produzido no meio do processo é muito instável tem um tempo de vida da ordem de 7 vezes 10 a menos 17 segundos só e o terceiro hélio então tem que chegar exatamente durante esses 7 vezes 10 a menos 17 segundos para que o processo triplo alfa pode se concluir e o carbono ser formado senão o berílio decai de novo em dois hélios isso faz que o processo triplo alfa é bastante raro até quando temos as temperaturas certas quer dizer de mais de 100 milhões de Kelvin no caroço o que faz que demora horrores para formar um montante significativo de carbono da ordem de milhões de anos até em caroços que tem esta condição mas quando ele acontece a energia gerada é proporcional à quadrigésima primeira potência da temperatura o que faz que a ignição do processo acontece numa reação de cadeia que se chama helium flash ou relâmpago de hélio e isso é um processo tão rápido que a simulação numérica não consegue acompanhar até em supercomputadores os códigos que tentam calcular simular o relâmpago de hélio levam mais tempo do que o que eles preveem que a reação realmente dura numa estrela real bom parece que eu estava me contradizendo primeiro eu falo que o processo é muito lento e depois eu falo que ele ocorre numa reação de cadeia muito rapidamente é apenas a ignição que é tão rápida assim na vida seguinte realmente a queima de hélio é muito lentamente é muito lenta e demora milhões de anos e também em estrelas de alta massa o helium flash não acontece a fusão de hélio começa de maneira mais suave um pouco de oxigênio também é formado quando por algum motivo um quarto átomo de hélio consegue ser incorporado também o resultado é oxigênio e em estrelas acima de quatro massas solares um pouco de neônio e magnésio também é formado vou mostrar todas as reações nucleares daqui a pouco mas antes vamos dar uma olhada no que acontece também nesta estrela além da queima de hélio no seu caroço na camada acima deste caroço continua a queima de hidrogênio tal que agora temos uma estrela com três partes diferentes o núcleo onde hélio é transformado em carbono e um pouco desses outros elementos acima deste uma camada onde ainda está sendo queimado hidrogênio para formar hélio e acima disso o envelope da estrela que ocupa maior parte do volume da estrela e onde não ocorre fusão nuclear e o caroço expande já que ela tem uma nova fonte de energia que faz ela aumentar tanto de temperatura que ela expande de novo e como diz a regra geral isso faz como que o envelope se contrai e se esquenta então uma estrela a estrela fase que vem agora é menor que a fase de gigante vermelha e a estrela mais quente que uma gigante vermelha na superfície no diagrama Hurt from Russell o resultado é este no final da fase de gigante vermelha a estrela chega lá no topo do ramo dos gigantes vermelhos e faz o tal de helium flash o relâmpago de hélio e depois migra para uma região à esquerda inferior do topo do ramo dos gigantes vermelhos justamente por aumentar de temperatura e diminuir de tamanho uma região que se chama ramo horizontal e já que o caminho do topo do ramo dos gigantes vermelhos até o ramo horizontal é feito tão rapidamente ele não é bem conhecido nunca foi flagrado uma estrela fazendo este caminho mas o resultado final é que ela vai parar em um novo ramo no diagrama Hurt from Russell chamado ramo horizontal então estrelas que se encontram lá estão fazendo justamente queima de hélio no caroço queima de hidrogênio numa camada acima do caroço e um envelope sem queima nuclear acima disso aqui vemos o ramo horizontal num diagrama Hurt-Prun-Russell é óbvio porque ele se chama ramo horizontal é mesmo uma ramo um ramo horizontal no diagrama Hurt-Prun-Russell um ramo de luminosidade quase igual para todas as estrelas que estão no ramo e se trata de uma nova fase de equilíbrio bastante similar à sequência principal só que com uma camada de queima de fusão nuclear a mais aliás aqui embaixo se vê uma figura que mostra é uma escala mais realista a razão entre o tamanho inteiro da estrela e o tamanho do núcleo e da camada de queima de hidrogênio é interessante também ver como esta evolução toda muda a luminosidade de uma estrela por exemplo a do Sol se vê nesta figura depois da contração de protoestrela o Sol fica numa luminosidade constante por da ordem de 10 bilhões de anos a fase de sequência principal depois aumenta de luminosidade para virar primeiro uma sub-gigante e depois uma gigante vermelha continua aumentando até chegar no topo do ramo da gigante vermelha onde ocorre o helium flash e depois cai de novo em termos de luminosidade e começa numa nova fase de constância justamente a fase de estrela de ramo horizontal é basicamente apenas a coordenada Y do caminho que o Sol faz no diagrama Hirschberg-Russell atenção também nas escalas de tempo nessa figura ela é bastante inflada a partir de 12,1 bilhões de anos ou giga anos senão a evolução no final da fase de gigante vermelha e do helium flash etc é tão rápida era necessário inflar a escala de tempo um pouquinho naquela parte para chegar nesta figura e aqui então o caminho que o Sol faz no diagrama Hirschberg-Russell subindo primeiro saindo da sequência principal subindo o ramo dos sub-gigantes e o ramo dos gigantes vermelhos até chegar no helium flash e depois descendo de volta até o ramo horizontal como continua a evolução do Sol e de estrelas similares certa hora o hélio no caroço também se esgota aí igual como quando o hidrogênio no caroço se esgotava o caroço começa a se contrair de novo por não ter mais fonte de energia que sustenta e faz ele expandir a camada acima dele onde antes um monte de hidrogênio tinha se transformado em hélio cai acima em cima esquenta-se e agora acontece começa lá a queima de hélio e acima desta ainda temos uma camada de queima de hidrogênio e por final o envelope acima desta camada expande e resfria bastante similar ao que aconteceu com o envelope na fase da gigante vermelha então de novo temos uma estrela que de fora tem aparência bastante similar a uma gigante vermelha mais fria mais enorme e aqui se vê o caminho que a estrela faz no diagrama Hertzsprung-Russell de fato é um caminho que leva ele a uma região bastante aproximada do topo do ramo das gigantes vermelhas tal que faz um caminho praticamente assintótico ao ramo das gigantes vermelhas e a gente chama isso mesmo o ramo assintótico e chegando lá o sol será ainda maior e mais luminoso do que como gigante vermelha tal que nesta fase sim talvez o sol chegará a engolir a terra e para se ter uma ideia de qual enorme o sol será naquela fase aqui algum artista fez uma interpretação artística de como poderia ser a aparência do sol visto não a parte da terra que talvez nem existirá mais mas a parte de marte e então agora teremos uma estrela com quatro camadas um núcleo de carbono onde não temos mais queima de não temos mais fusão nuclear acima disso uma camada de queima de hélio acima disso uma camada de queima de hidrogênio e acima disso um envelope enorme e se você mostra tudo na escala aqui vocês têm uma ideia de qual enorme será a estrela chegando na sua fase de ramo assintótico podemos continuar nosso gráfico da luminosidade do sol em função do tempo incluindo esta nova fase de novo temos que inflar ainda mais a escala de tempo e se vê que lá no final da fase do ramo assintótico ocorrem essas oscilações pulsos térmicos a gente chama esta fase de TPAGB Thermally Pulsing AGB onde AGB era um Assyntotic Giant Branch e nesta fase o sol desenvolverá de novo ventos fortes será ejetado um monte de elementos formados durante a sua vida até lá principalmente carbono nitrogênio e oxigênio o que explica porque temos tantos desses elementos no universo são os elementos mais abundantes além de hidrogênio e hélio e podemos também traçar a continuação do caminho evolutivo que o sol faz no diagrama Hirschberg-Russell continuando a parte do ramo horizontal faz esta última parte do caminho para chegar no ramo assintótico mas depois a história termina pelo menos para estrelas como o sol mais precisamente para estrelas de baixa massa até uns oito massas solares o que acontece o caroço para de se contrair agora sustentado por um novo tipo de pressão a gente agora não vai entrar nesse novo tipo de pressão isso vem na aula que vem mas bom o nome dela é pressão de degenerescência eletrônica mas ela faz que o caroço não se contrai mais e que as camadas que estavam caindo em cima do caroço estão sendo rebatendo e parcialmente ejetados então o envelope agora é ejetado o que sobra agora é o núcleo e o núcleo nu de uma estrela morta é chamada de anã branca e dependendo da massa que a estrela tinha essa anã branca vai consistir principalmente de carbono e um pouquinho de oxigênio ou de oxigênio um pouquinho de neônio e magnésio e a parte que foi ejetada o envelope agora passa a ser chamada de nebulosa planetária e sobre esses objetos e os objetos que surgem quando morre uma estrela de alta massa vai tratar a aula que vem aqui são umas imagens como spoiler da aula que vem ou para dar vontade de assistir a aula que vem mas agora não vou entrar em detalhes sobre anãs brancas e nebulosas planetárias em lugar disso vamos olhar o que acontece com as estrelas de massa alta no caso deles a história ainda não termina com o esgotamento de hélio no caroço elas atingem no seu caroço temperaturas altas o suficiente para começarem a fazerem mais reações nucleares e então enquanto o caroço se esquenta nele são produzidos cada vez mais elementos e o princípio das camadas continua no caroço está sendo queimado algum elemento acima disso uma camada de queima de outro elemento acima disso etc e no final sempre tem uma camada de queima de hélio acima dela uma camada de queima de hidrogênio e acima disso o envelope sem fusão nuclear como são esses demais reações de fusão nuclear depois da queima de hélio vem a queima de carbono que produz neônio e libera um pouco de hélio de novo a partir de 1,5 bilhões de Kelvin no caroço começa a ocorrer a queima de oxigênio o que forma silício e libera um pouco de hélio já começando em temperaturas mais baixas mas precisando de neônio ocorre a queima de magnésio e um pouco de oxigênio é liberado no processo e por final a partir de 2,7 bilhões de Kelvin silício pode ser queimado para formar ferro é um processo que tem alguns passos intermediários níquel e cobalt são formados no meio do processo mas a coisa não vai além disso por quê? porque ferro é o elemento de menor energia por núcleo no que significa isso para formar elementos além de ferro a gente tem que investir energia a partir até o ferro a gente sempre ganhou energia queimando os elementos e formando os elementos mais pesados do sistema periódico mas se a gente para queimar ferro se perde energia tem que se investir energia e isso normalmente não acontece espontaneamente este gráfico ilustra isso ele mostra a energia por núcleo em função do número atômico e dá para ver que o ponto mais alto desta curva é justamente o ferro então o ferro que tem maior energia por núcleo então transformando elementos em outros até chegar no ferro você ganha energia ou você libera energia e a partir de lá você perderia energia de novo você teria que investir energia e o que a figura mostra também é de que as subidas começando no hidrogênio indo até o ferro ficam cada vez menores o maior passo é de longe o passo de hidrogênio para hélio quer dizer que a fusão de hidrogênio para hélio é de longe o passo que gera maior montante de energia e levando em conta que a luminosidade da estrela até que muda um pouco por alguns ordens de magnitude mas nem tanto isso significa que para manter a estrela brilhando para cada passo tem menos energia à disposição cada passo dura menos tempo para manter a estrela brilhando a uma luminosidade mais ou menos constante cada passo nesse processo do hidrogênio até o ferro vai ser mais curto que o anterior aqui se vê isso no exemplo de uma estrela de 25 massas solares enquanto a fase de queima de hidrogênio dura ainda 7 milhões de anos a queima de silício para formar ferro dura apenas um dia aqui também se vê esta estrutura de camadas a mesma coisa que antes só que com mais camadas acima de um caroço de ferro temos uma camada de queima de silício acima desta uma de queima de carbono acima disso uma de queima de oxigênio uma de queima de hélio uma de queima de hidrogênio e no final sempre o envelope sem fusão nuclear nesta fase ou nestas fases uma estrela de massa alta também desenvolve ventos fortes o que explica porque esses elementos todos que estão sendo formados no fundo interior são parcialmente liberados e existem fora das estrelas no universo mas a figura que eu mostrei antes era totalmente fora de escala na escala certa todas essas camadas o núcleo e todas essas camadas de fusão nuclear ocorrem apenas no centrozinho da estrela a maior parte da estrela é envelope e estas estrelas têm raios da ordem de ou diâmetros da ordem de 1,6 bilhões de quilômetros se você posicionasse uma estrela desses na posição do sol elas chegariam até mais ou menos a órbita de júpiter ou seja são bichos gigantes por isso que o nome que eles ganharam que é o nome de super gigantes acho que é bastante adequada na verdade no diagrama Hurtburn-Russell as estrelas fazem caminhos oscilatórios praticamente horizontais quer dizer mantendo sua luminosidade mais ou menos constante mas oscila um pouquinho de esquerda para a direita dependendo de qual fase de queima de queima nuclear eles acabaram de ignir aqui se vê onde ficam os super gigantes no diagrama Hurtburn-Russell comparado às estrelas de outras fases que a gente já conhece e realmente eles ficam no lado superior direito onde ficam as estrelas de maior tamanho mas certa hora na verdade bem antes do que para estrelas de baixa massa já que a evolução dessas estrelas de alta massa é muito mais rápida certa hora essas estrelas também chegam ao seu fim quando acontece isso é quando aquela pressão de degenerescência eletrônica que eu mencionei mas que eu deixo de apresentar direito para a aula que vem também não consegue mais conter todas as camadas que estão caindo em cima acima dela dele isso acontece quando a densidade no caroço chega a uns 5 trilhões de quilogramas por metro cúbico e a temperatura a uns 7 bilhões de Kelvin e quando isso acontece o caroço literalmente implode e seguindo nossa regra de que o resto da estrela sempre faz o apóstolo do caroço o resto da estrela explode e uma explosão desses é chamada de supernova também vamos entrar em muito mais detalhes sobre supernovas na aula que vem aqui só uma imagem do que resta depois de uma explosão de supernova o remanescente de uma supernova como dito o resto vou deixar para a aula que vem e o que sobra no meio o caroço implodido se torna ou caso a estrela inicial tinha uma massa de até uns 25 massas solares uma estrela de nêutrons que é o que o nome já dá para suspeitar é um objeto feito principalmente de nêutrons como se fosse um núcleo de átomos gigantes mas isso também eu vou entrar em mais detalhes só na aula que vem ou se a estrela inicial tinha massa ainda acima de 25 massas solares esse caroço implode ainda mais e vira o que se chama um buraco negro mas para entender um buraco negro primeiro se tem que entender um pouco sobre relatividade aí a descrição de buracos negros vai ter que esperar até a primeira aula da segunda metade desta disciplina que é justamente sobre relatividade há teorias também que prevêem que sobra nada mesmo de uma estrela de muito alta massa que implode mas mais e mais evidências indicam que sobra sim um buraco negro bom aqui um pequeno resumo em imagens dos diferentes destinos evoluções e destinos que uma estrela pode levar dependendo da sua massa uma outra figura querendo mostrar isso esta figura tenta também levar conta um pouquinho as escalas de tempo mostrando que estrelas de baixa massa tem vidas mais longas que estrelas de alta massa e foi isso da evolução estelar mas a aula ainda não terminou a gente ainda vai falar um pouco sobre estrelas variáveis e aglomerados de estrelas então estrelas variáveis são estrelas que mudam periodicamente de luminosidade raio e temperatura e outras propriedades nesta imagem se vê um exemplo de uma estrela variável de longo período duas fotos da mesma estrela tirado durante luminosidade máxima e luminosidade mínima como dá pra ver uma estrela variável pode mudar bastante de luminosidade durante um desses períodos de variabilidade mesmo assim são estrelas relativamente estáveis elas pulsam de certa forma mas não chegam em implodir ou explodir elas fazem algo periódico mesmo algo mais regular então são estrelas normais mas que passam por uma fase de pulsações ou de instabilidade há vários tipos de estrelas variáveis aqui alguma uma lista de nomes de diferentes tipos muitos têm nomes de alguma estrela que é considerado o protótipo desse tipo de estrela variável eles diferem entre si por exemplo nos seus períodos de oscilação que pode ir de poucas horas ou até de 100 segundos até uns dois anos e nos seus modos de pulsação a maioria faz pulsações radiais mas pulsações não radiais também acontecem e outras propriedades aqui se tem uma propriedade que a gente ainda não conhece tem a ver com o ambiente naquele esse tipo de estrela variável é encontrado muitas dessas estrelas variáveis se encontram numa certa faixa dentro do diagrama Hersch-Brun-Russell chamada de faixa de instabilidade mas tem umas outras regiões do diagrama onde se também encontra alguns desses tipos de estrelas variáveis alguns exemplos de estrelas ao longo desta faixa de instabilidade estrelas deltas cutis são em princípio estrelas da sequência principal mas lá onde a sequência principal cruza com a faixa de instabilidade as estrelas da sequência principal fazem essas pulsações que os deltas cutis fazem R.R.Lira são estrelas do ramo horizontal onde ela cruza a faixa de instabilidade e C.F.E.I.D. as estrelas de massa mais alta fazendo queima de hélio lá onde elas nos seus caminhos evolutivos cruzam com a faixa de instabilidade e aí por diante vamos tentar entender essas pulsações um pouquinho usando por exemplo o exemplo de C.F.E.D. ou R.R.Lire o que acontece é o gás dentro da estrela esquenta esfria periodicamente e a superfície dela oscila isso faz oscilar a luminosidade total da estrela luminosidade em função do tempo normalmente é chamada de curva de luz então aqui se vê a curva de luz de uma dessas estrelas variáveis uma R.R.Lire e então tamanho e temperatura superficial da estrela também mudam periodicamente e quem conseguiu explicar isso melhor foi o Eddington em 1941 essas oscilações todas são resultado de ionização e recombinação do gás nas camadas mais externas da estrela vamos seguir um ciclo para entender isso um pouco melhor começamos por exemplo quando a estrela está na sua fase mais comprimida aí o gás da superfície é o mais denso então o mais opaco aí os fótons que vêm do interior da estrela os que afinal das contas são produzidos nas fusões nucleares no interior das estrelas vão empurrar esta superfície da estrela para fora até um ponto onde a superfície chegaria num equilíbrio entre a pressão de radiação que empurra ela para fora e a gravitação que empurra ou puxa ela para dentro só que este equilíbrio não acontece porque o material agora nessa superfície da estrela se recombina tal que agora temos partículas neutras que sentem muito menos a pressão de radiação e que começam a voltar a cair de volta para dentro da estrela até chegarem de volta na posição na nova posição de equilíbrio de menor expansão da estrela onde eles se ionizam de novo e começam a ser empurrados de volta para fora e o ciclo recomeça bom aqui se vê que várias propriedades da estrela no caso de Cepheidas mudam durante o período a magnitude aparente a velocidade radial da superfície quer dizer quando ela é positiva é quando a estrela expande quando ela é negativa é quando a estrela se contrai a temperatura e também o diâmetro o tamanho da estrela vários tipos de estrelas variáveis têm propriedades interessantes por exemplo Cepheidas que estão entre os mais brilhantes tem a tal da relação período luminosidade acontece que o período de pulsação é proporcional a sua luminosidade intrínseca bom como se mede a luminosidade intrínseca já que ela muda durante um período o valor mediado sobre um período de oscilação bom na prática tem dois tipos de Cepheidas os ricos em metais e os pobres em metais também chamados de tipo 1 e tipo 2 eles têm diferentes relações período luminosidade mas são detalhes o que importa é que essas relações podem ser utilizadas para determinar a distância até a Cepheida como se faz isso primeiro medindo a abundância de metais da estrela usando linhas espectrais isso para saber de qual dos dois tipos de Cepheida se trata e o período simplesmente medindo quanto tempo leva até a luminosidade estar de volta no seu valor inicial e sabendo de que tipo de Cepheida se trata e tendo medido o período a gente pode usar aquela relação período luminosidade para determinar a luminosidade intrínseca e então a magnitude absoluta da Cepheida e um objeto cuja magnitude absoluta se conhece é chamada de vela padrão na astronomia a magnitude aparente também conhecemos afinal tivemos que medir para determinar o período de oscilação e aí tendo determinado a magnitude absoluta pela relação período luminosidade a gente consegue determinar o módulo de distância e com isto a própria distância isso é um método chamado método de vela padrão que é utilizado em muitas determinações de distância na astronomia praticamente quando não se consegue usar para laxi e quando ainda não se consegue usar o método que vamos ver mais para frente falando de objetos muito distantes onde se pode usar a expansão do universo para determinar a distância até eles a gente tem que recorrer a estes métodos de vela padrão onde comparando ao brilho verdadeiro e o brilho medido a gente consegue determinar a distância de maneira similar como você consegue estimar a distância até um farol sabendo qual brilhante ele é de fato e olhando qual brilhante ele te aparece aí você consegue determinar a distância até ele é o mesmo princípio o método de vela padrão e uma vela padrão é então a sefeida e sefeidas ou a medição de distâncias até sefeidas foi bastante importante para descobrir que o universo não era apenas nossa via láctea mas sobre isso na aula sobre galáxias quem descobriu isso foi o Edwin Hubble em 1923 mas a gente vai entrar nisso mais para frente nesta disciplina vamos ao assunto final desta aula os aglomerados estelares são conjuntos de estrelas formadas juntos eu já falei na aula sobre formação de estrelas que normalmente estrelas se formam em grupos uma grande nuvem de gás fragmenta e cada fragmento colapsa e forma uma estrela em consequência todas as estrelas do aglomerado tem a mesma idade já que eles se formaram mais ou menos ao mesmo tempo tudo bem não exatamente mas comparado à idade total do aglomerado foi durante uma faixa bastante curta de tempo e todas as estrelas também vão ter a mesma metalicidade já que foram todos formados pelo mesmo material inicial na Via Láctea há basicamente dois tipos de aglomerados estelares os abertos que são de até algumas milhares de estrelas e tem uma forma irregular aqui vocês veem um exemplo os pleiades são um aglomerado aberto e os globulares que já tem mais estrelas e algumas centenas de milhares esses são gravitacionalmente ligados o que faz que o aglomerado como um todo assume uma forma esférica como aqui 47 Tucane mas sobre esses dois tipos de aglomerados estelares não vou entrar em detalhes agora mas sobre isso na aula sobre a Via Láctea nesta aula só vamos ver como em princípio se pode usar o diagrama Hurt-Prum-Russell respectivamente o diagrama Cor-Magnitude para saber para determinar a idade de um aglomerado e também a composição química dele além de proporcionar testes da teoria da evolução estelar como é que o diagrama Cor-Magnitude ou Hurt-Prum-Russell nos diz algo sobre essas propriedades do aglomerado sabendo que estrelas de massas diferentes chegam na sequência principal em tempos diferentes mas principalmente em pontos diferentes em posições diferentes ao longo da sequência principal e que estrelas de massas diferentes evoluem em escalas de tempos diferentes aí podemos fazer um quadrinho de como será o diagrama Hurt-Prum-Russell ou Cor-Magnitude de um aglomerado ao longo da sua formação e depois evolução começando então pela formação aqui se vê que enquanto as estrelas estão se formando eles começam lá do lado direito do diagrama Hurt-Prum-Russell como a gente viu na aula anterior e se movimentam lentamente ou relativamente rapidamente comparado às fases que vêm depois se movimentam da direita para a esquerda e depois de uns cem mil anos as primeiras estrelas já chegam as de massa mais alta já chegam na sequência principal e com o tempo mais e mais estrelas de massa cada vez mais baixa chegam na sequência principal tal que ela se enche de cima para baixo como mostram as próximas duas imagens do quadrinho e logo logo as primeiras estrelas de novo as de massa mais alta já saem de novo da sequência principal então a sequência principal já começa a se esvaziar de novo começando no canto esquerdo superior aí estas estrelas viram gigantes vermelhos lá do lado direito do diagrama e com o tempo a sequência principal vai se esvaziando cada vez mais de cima para baixo e cada vez mais estrelas chegam lá no ramo dos gigantes vermelhos a gente chama de turn off o ponto até aquela a sequência principal ainda está intato ou lá onde as estrelas começam a sair da sequência principal e obviamente por tudo que a gente aprendeu sobre evolução estelar esse turn off vai descendo da esquerda superior até a direita inferior durante a vida do aglomerado estelar como aqui mostrado e já começou no slide anterior e com o tempo os outros ramos dos fases evolutivos mais pra frente o horizontal e o assintótico também começam a ser enchidas infelizmente esse quadrinho aqui não mostra isso mas em geral pode-se dizer que pela aparência do diagrama Hertzbrun-Russell ou do diagrama com magnitude dá pra ter uma ideia da idade do aglomerado aqui aqui se vê em forma de filminho uma simulação da evolução do diagrama Hertzbrun-Russell de um aglomerado estelar feito por um ex-aluno da UFABC o Arthur Julião queria nesse ponto agradecer ele por ter feito esse trabalho ficou muito legal eu deixo rodar por alguns ciclos eu não sei o que vai acontecer no vídeo final espero que no vídeo final também se vê esse filminho rodando várias vezes dá pra ver como por exemplo o ponto de turnoff desce lentamente da esquerda superior até a direita inferior e como aparecem e somem estrelas nos demais ramos desse diagrama então deixo mais uma ou duas vezes rodar esse filminho depois vem o resto da aula e tchau e tchau Bom, tendo visto então agora o quadrinho e o filminho, acho que agora conseguimos interpretar um pouquinho o diagrama Hurt-Brun-Russell de um aglomerado, aqui de um aglomerado em formação, é um pouco bagunçado, mas dá para ver que as estrelas estão chegando na sequência principal, ou de um aglomerado recém-formado, agora com as estrelas já tendo chegado na sequência principal, basicamente o diagrama Hurt-Brun-Russell de um aglomerado desses é a sequência principal, mas dá para ver acima que talvez as primeiras estrelas já saíram da sequência principal, ou de um aglomerado bem mais velho, de alguns bilhões de anos, onde a sequência principal já é bastante esvaziada, só a parte inferior dela ainda permanece e muitas estrelas já estão nos outros ramos, o ramo dos sub-gigantes ou dos gigantes vermelhos, o horizontal e o ramo assintótico. Então agora temos um método para determinar principalmente a idade e metallicidade de um aglomerado estelar, e também, tudo no começo, o módulo de distância. Dá para determinar o módulo de distância até o aglomerado como um todo, já que o aglomerado é muito pequeno em comparação à distância até nós, tal que podemos dizer que todas as estrelas estão a mais ou menos a mesma distância de nós, e podemos então determinar o módulo de distância do aglomerado como um todo. E já que todas as estrelas têm o mesmo módulo de distância, o diagrama cor-magnitude aparente é simplesmente igual ao diagrama cor-magnitude absoluta deslocada verticalmente por este módulo de distância. E podemos simplesmente construir o diagrama cor-magnitude usando a magnitude aparente, e isso já vai nos ter a mesma aparência que o CMD que se teria usando a magnitude absoluta. E já que sabemos pelos modelos e talvez também por estrelas tão próximas que a gente conhece, a distância deles por paralaxe, onde no diagrama cor-magnitude percorre a sequência principal, aí podemos ver por quanto está deslocado no nosso aglomerado a sequência principal na direção vertical e então determinar por quanto temos que deslocar o diagrama medida para coincidir com o diagrama cor-magnitude absoluta, ou seja, determinar o módulo de distância. E chamamos este método de determinação de distância de ajuste da sequência principal, às vezes também chamado de paralaxe espectroscópica, mas isso é um nome que engana um pouco porque justamente não é um método de paralaxe. Na verdade, é mais um método de vela padrão, né? A gente sabe a magnitude absoluta das estrelas, alguma dada temperatura no diagrama ou numa dada cor no diagrama, e mede a magnitude aparente e a distância, então, A diferença, então, é o módulo de distância, ou seja, é nada outro do que a gente fez para ser feitas um pouco antes nesta aula, então, é um método de vela padrão. A segunda vista, a gente pode, pela forma exata dessa sequência principal do aglomerado, determinar também a metallicidade dele. A gente viu que a forma da sequência principal muda um pouquinho com a metallicidade, o que faz que podemos usar a forma medida da sequência principal para determinar esta metallicidade. E, ao mesmo tempo, o módulo de distância, como dito, e, talvez, caso tenha também um deslocamento horizontal entre os diagramas previstas e o diagrama medido, o avermelhamento. Vocês lembram da aula anterior que isso resulta num deslocamento horizontal na cor. E, uma vez tendo determinado o módulo de distância e avermelhamento, podemos corrigir o diagrama cor-magnitude medido por esses valores para chegar no diagrama cor-magnitude absoluto. Podemos determinar a idade também olhando ao diagrama teórico de qual idade o diagrama medido se ajusta melhor. Por exemplo, olhando onde se encontra o ponto turnoff. E, desta maneira, conseguimos determinar todas as propriedades de interesse do aglomerado, distância, idade e composição química dele. E isso se provou bastante útil na história da astronomia. No decorrer, mais ou menos, do último século, aglomerados estelares nos forneceram, obviamente, suas próprias idades, ou seja, das estrelas daquelas eles estão compostos. Ou da galáxia daquela, eles fazem parte inicialmente da Via Láctea, mas mais tarde também de outras galáxias contendo aglomerados estelares conforme se conseguia observá-los a distâncias cada vez maiores. E esta última aplicação da determinação de idades de aglomerados pode parecer bobeira, afinal, é óbvio que aglomerados estelares têm que ser mais novos que o universo. Primeiro se formou o universo e depois, dentro dele, coisas como galáxias e aglomerados estelares. Mas, inicialmente, isso ajudou bastante para melhorar, de um lado, os modelos de evolução estelar que resultam nesses diagramas com magnitude teóricos, e também, de outro lado, o que se sabia sobre a formação e evolução do universo. Por um tempinho, os modelos estelares pareciam indicar que alguns aglomerados estelares da Via Láctea eram mais velhos do que o universo. Isso por dois motivos. Os modelos estelares não eram tão bons ainda, tal que eles tendiam a sobreestimar as idades dos aglomerados estelares. E, por outro lado, se tinha uma ideia errada também sobre a taxa de evolução do universo como um todo, que dá para estimar pela taxa de expansão do universo. A gente chega nisso mais tarde nas aulas sobre cosmologia. De qualquer jeito, inicialmente, chegou-se em aglomerados estelares mais velhos que o universo, o que levou à necessidade de melhorar ambos os modelos de evolução estelar e a taxa de expansão do universo, e, afinal, ajudou na evolução desses dois campos da astronomia e, então, acabou sendo útil para isso também. Foi isso da evolução estelar de estrelas variáveis e de aglomerados estelares. A aula que vem vai ser sobre a morte estelar e objetos que surgem na morte estelar. Passei de novo um pouquinho do limite mágico de duas horas, mas só um pouquinho desta vez. Acho que a próxima aula vai ser mais curta para compensar. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!